Fala meus amigos, tudo bem? Olha aí, hoje estou com duas moedas aqui E adivinha? Então pessoal, estou aqui e vou mostrar para vocês hoje Duas moedas que eu procuro muito em garimpo, tá? Mas que o pessoal costuma muito errar o nome delas, né? Muito errado Uma aqui pessoal, é a famosa o cunho trincado, né? Ali é 10 centavos, ó Tá vendo? E eu vou puxar o zoom para você ver Bem em cima do número 1 e do 0 O cunho trincou Certo pessoal? Trincou ali o cunho E fez esse cunho trincado Ele é um valor menor que o cunho quebrado, né? Ele é um valor menor Então as pessoas Ah, pessoal, tu bota em leilão uma moedinha disso aqui Periga sair uns 20 reais, tá? Depende do leilão Depende de como é que está o movimento, né? De final do ano agora enfraqueceu muito o nosso leilão Então eu tenho uma paradinha com o leilão Vou voltar em janeiro Mas se o leilão estiver bombando aí O pessoal todo está presente Sai uns 20 reais, 25, tá? É o cunho trincado, pessoal Certo? Trinca o cunho E aí não consegue formar a imagem Forma aquilo ali Aqui do lado já tem outra causa, tá pessoal? Aqui o cunho quebrado, tá? Aqui ele não trincou Aqui ele saiu uma lasca do cunho Certo? E acabou não formando o número 10 Como deveria ser feito ali, ó No número 1, tá vendo? Então isso aqui é um cunho quebrado, pessoal Olha aí que lindas Então eu tenho na minha mão hoje aqui Mostrando pra vocês Um cunho quebrado Essa aqui é do ano 2001 E essa aqui é do ano 2013 O que o pessoal do meu grupo tá O que o pessoal do meu grupo tá fazendo, pessoal? Tá colecionando por ano, né? Então eles pegam uma... Vamos supor assim Eles pegam lá uma... Vou colecionar 10 centavos cunho quebrado Toda a segunda família do real, certo? E aí eles vão colocando Por data, por tamanho E aí quando vê Eles estão com uma coleção linda Ou cunho trincado Tem gente que coleciona Tudo que é cunho quebrado E cunho trincado Então isso aí é uma bela forma de coleção Que tu pode fazer Essa cunho quebrada aqui Periga são uns 35, 40 reais no leilão São moedas lindas, tá? Uma cunho trincado E uma cunho quebrado Que mais essas duas juntas Vamos já gerar uns 50 reais aí A venda delas, tá pessoal? Então Mais que isso também é difícil Quem pague Mas Eu garimpo bastante, pessoal Eu tô na estrada agora Pra vocês terem uma noção Ó, eu tô aqui Entramando Opa, tô aqui Tudo bem com vocês? Aí pessoal Acabei de almoçar aqui Trouxe a família Pra dar uma descansada E já pedi moeda Então eu peço moeda E aí me dá uma folga Pessoal Eu pego aquele tanto de moeda Pega minha lupa E acabo fazendo o que? Eu acabo Garimpando, né? Eu acabo garimpando Então almocei ali Ah, tem uns moedas Tem uns reais de moedas aí Tá, já Quando eu parar Tomar um sorvete Ou quando eu parar De tarde A família tá ali brincando As crianças tão na pracinha Eu me distraio um pouquinho E pego E faço isso Pego e estou Garimpando Isso aí E isso aqui, ó Um trincado Um quebrado Já boto no coil holder Já coloco o que é E já bora pra frente Vamos pra cima E quando eu vou separando Quando eu faço um leilão Um anúncio nos meus grupos Já tento botar pra venda Garimpo bastante Agora eu tô indo pra Torres, né pessoal? Se tiver alguém de Torres Se quiser botar aqui embaixo Torres, Rio Grande do Sul A gente pode marcar A gente vai usar umas moedas raras Pra gente comprar Vou dar uma passeada Pelo Rio Grande do Sul Aqui Tá bom pessoal? Um forte abraço aí Acompanha nossa viagem também De virada do ano aí Vamos tá subindo Vamos subindo pra Santa Catarina aí Vamos dar uma passeada Todos fiquem com Deus Até a próxima aí pessoal Tá bom demais É garipando moedinha É garipando moedinha E viajando, né? Tudo de bom pra vocês Um feliz natal que já passou Um próximo ano novo Que Deus abençoe vocês Em tudo que vocês forem fazer E é isso Criançados Tavam com muita vontade De dar uma volta Estudaram o ano todo E conseguimos Graças a Deus Beleza pessoal? Acompanhem nossa viagem aí E vou tá mostrando Muitas coisas legais Pra vocês no caminho Forte abraço Nos stories E também no Instagram Até mais pessoal Tchau Pessoal Hoje vai meu abraço Aí pro canal Milton Furioso Hashtag 300 mil inscritos Graças a Deus Chegamos lá, né Milton? Isabelle Silva Falou o seguinte Por que você não abre Uma loja aqui Em Caieira, São Paulo? Aqui está cheio De novos colecionadores Um feliz ano novo, amigo Feliz ano novo, Isabelle Tudo de bom pra ti, querida Um abraço aqui Vamos ver mais pra quem Olha aqui Um abraço pra Isabel de Araújo Boa tarde, senhor Belé Achei lindíssima essa nota Espero que faça o mesmo Merece mesmo Abraço, querida Isabel Também aqui Um amigo Mavi Gamer Um abraço pro amigo Mavi Gamer Quanto custa o livro dos erros? 89,90 O site está aí na descrição Está nos comentários Só você clicar, tá amigo Mavi? Abraço Inos e louvores a Deus Deus é bom Sempre Naturalmente Obrigado, meu querido amigo Deus abençoe vocês Do canal Inos e louvores Mandar aqui um abraço Pro Evandro Santos Ele colocou assim Ele ainda acaba Acabar a carreira dele Conquistar a Champions League Da Europa Pro Paris Saint-Germain É o sonho do time do Paris E o dono do PSG Isso aí Essa homenagem É mais do que justa O Messi foi o homem Da Copa do Mundo 2022 Muito Não muita idolatria Tá certo Abraço Evandro Santos Isso aí pessoal Você quer também Que eu leia Teus comentários aqui Você deseja Que eu Muitas pessoas comentando Boa noite Jonas Parabéns Pro seu trabalho Deus abençoe você A família Abraço Uma ótima semana a todos Lúcia e Helena Isso aí pessoal Deixa o teu comentário também Que eu vou estar lendo aqui Nos próximos vídeos Mandando um abraço Pra tua cidade Tua região E quem fala aí Vai deixando um comentário Que eu vou ler Com o maior prazer Mandar um beijão E um abração pra vocês Até mais Tchau tchau